Música O Hospital de Referência em Macaé, no Norte Fluminense, investe em tecnologia de ponta para a realização de cirurgia robótica. Aconteceu neste fim de semana o primeiro encontro com vários especialistas. O Centro de Estudos e Pesquisas tem como objetivo sempre propagar conhecimento. A robótica hoje é indiscutivelmente um ganho importante para toda a instituição que a possui. E o que nós vamos trazer aqui hoje são experiências de profissionais que têm expertise nesse processo, além de mostrar o que isso traz de ganho, sob o ponto de vista como um âncora, como um catalisador para a região e para o nosso hospital. Então esse é o primeiro encontro em que nós vamos trazer uma série de pessoas que têm experiência nesse processo e certamente virão outros para que nós possamos implantar esse método aqui no nosso hospital o mais breve possível para o bem de toda a população da região. Então o objetivo aqui foi trazer justamente colegas de fora, reunindo as diversas especialidades e mostrar essa realidade para todo mundo aqui, como é que é essa evolução da cirurgia robótica, que é uma presença hoje, nada mais é que uma realidade que está se difundindo cada vez mais para o interior. Esse encontro reforça o compromisso da cooperativa com a educação continuada, trazendo assuntos de relevância para o meio médico, ele reforça a nossa intenção também de trazer o cooperado para dentro do hospital, para que ele possa se atualizar, e trazendo um tema de uma tecnologia muito inovadora, que não está disponível ainda na região, e mostra o compromisso da Unimed com inovação, com investimento em tecnologia, sempre visando criar uma melhor condição de trabalho para o nosso médico operado e também um melhor atendimento para o nosso usuário. Hoje a gente vai estar falando em dois módulos, o primeiro módulo de gestão, a importância da cirurgia robótica no complexo hospitalar, o que isso traz de benefícios para o hospital, agrega tanto para os pacientes, para os profissionais e para a própria instituição, o que isso nos traz, e o segundo módulo, como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, e fazendo isso no meu dia a dia, a importância hoje da cirurgia de hérnia, do robô aplicado à cirurgia de hérnia. A cirurgia de hérnia hoje, nós vamos ver que é a terceira cirurgia mais realizada por cirurgia robótica, e que vem desenvolvendo muita propriedade e resultados melhores para os pacientes com isso. Legenda Adriana Zanotto